De volta com o nosso Você Bonita pra um bate-papo super legal. Atividade física é muito bom, nós temos que praticar e a gente gosta de evoluir, né? Então tem algumas dicas aí que podem estar associadas de repente a uma questão que você não tá aumentando a sua performance. Então a gente convidou pra esse papo o nutrólogo doutor Henrique Lora. Bem-vindo! Tudo bem, doutor? Bom dia. Prazer em recebê-lo. Muito obrigado. O papo realmente é interessante porque é claro que a gente só quer evoluir, né? A gente quer a prática da atividade física, a gente quer colher os frutos, né? Sejam eles quais forem, então os objetivos que cada um tem pra aquela prática. No entanto, a gente quer ficar cada vez melhor, né? E aí hoje você vai contar então o que pode nos afastar disso. Eu já vou colocar um primeiro tema aqui na tela. O doutor já vai explicar pra gente. Olha lá. Pra nossa performance esportiva melhorar e pra gente estar bem, esse é um dos primeiros itens que vai estar envolvido, que é o... Olha lá. Falta de sono. Explica pra gente, doutor. Pois é. A gente tem essa questão, a gente tem visto que as pessoas têm dormido muito mal. Ainda mais agora na parte da quarentena, pela ansiedade, por tudo. Acaba tendo uma noite de sono muito ruim. É extremamente importante porque o sono, as pessoas elas não levam em consideração, não veem a importância que é. O sono serve pra restaurar tudo dentro do nosso organismo, organizar as informações pro próximo dia a gente ter tudo isso bem, muito alinhado e evitar que a gente fique oxidado, evitar que a gente fique inflamado e por aí vai. Então, é extremamente importante que o sono seja de muita qualidade, Carol. E isso vai favorecer, por exemplo, a prática no dia seguinte, enfim, a pessoa que pratica alguma coisa de força, uma musculação, que ela esteja mais concentrada, mais forte. Qual é o impacto total nessa questão aí, pensando até na liberação hormonal noturna? Quando, na verdade, grande parte dos hormônios que são anabolizantes, por exemplo, testosterona ou então até o próprio GH, que são hormônios que nós produzimos, eles acabam sendo prejudicados nessa produção se a gente não tem uma boa noite de sono. Consequentemente, se a gente não fica bem descansado, no dia seguinte é natural que a gente não vai render direito no treino e, por exemplo, pra fazer exercícios físicos, a gente precisa ter uma queima de energia. As mitocôndrias, elas precisam estar funcionando bem pra que a gente consiga render no treino. Tá. E não dormindo bem, o dia seguinte, certamente, mesmo que a gente tente, é como se a gente, enfim, como ficasse no zero a zero. Exato. Mesmo tomando cafezinho, mesmo tomando aqueles pré-treinos, tudo isso, se a gente não teve uma boa noite de sono, não vai render. O organismo não vai estar preparado pra, por exemplo, fazer uma boa recuperação muscular, porque se o objetivo é treinar, ganhar massa muscular, você precisa ter uma reconstrução muscular boa. Perfeito. Tá aí. Próximo item, vai mandando mensagem no arroba vocêbonitatv, perguntinhas do público daqui a pouquinho. Estresse, ele é o campeão, né? Alguém consegue deixar ele de lado? Pois é. A questão do estresse, eu gosto de falar bastante que tem um hormônio muito importante dentro do nosso organismo, que é o cortisol. E eu vejo que a gente tem que deixar bem, não pode estar muito a mais, também não pode estar muito a menos. Quando está muito a menos, a gente entra num estado que a gente chama de hipocortisolismo. A gente está cansado, indisposto. É aquela pessoa que não dormiu bem e já quando está de manhã, já está cansado, já não está querendo fazer absolutamente nada. Está realmente indisposto. Esse estado do que fica o organismo é aquilo que eu falei. O organismo, ele não está pronto para fazer uma queima de energia, não está pronto para fazer um exercício. Então, você só está estressando mais seu corpo, por assim dizer. É aquele carro que está sem gasolina e você está querendo fazer ele funcionar mais e não está andando. Isso se for um quadro mais de cansaço e isso envolve muito o estresse. Agora, se você, do outro lado, se tiver um estresse muito constante, da mesma forma, o organismo não vai funcionar de forma adequada. Ele vai estar mais inflamado e as reações não vão acontecer por igual. Agora, doutora, é interessante como a prática da atividade física, bom, pelo menos para mim, ela acaba sendo aquilo que combate o meu estresse. Perfeito. Então, eu acho que a gente também pode ter esse tipo de mecanismo, né? Para muita gente liberar ali tudo que a gente libera e o pós é delicioso, né? Depois da prática da atividade física, pensando num combate ao estresse para ter um equilíbrio. Isso é bom? Totalmente válido. O fato do estresse já é bem conhecido que a gente libera endorfina. Então, isso faz com que o nosso corpo relaxe e se sinta mais... tenha um bem-estar maior. Então, tem pessoas que até fazem condutas com treino. Tem treino que vai ser mais intenso, tem treino que vai ser mais voltado para a parte de petrofia, tem gente que sai para correr na rua e tudo isso é muito válido, contanto que seja acompanhado e você veja qual o seu estímulo, para que você está buscando. E os exames também, como você colocou, né? Para a gente ver esse cortisol. Extremamente importante. Cortisol, para mim, é algo muito crucial que a gente precisa analisar, porque se tiver a mais, a nossa conduta vai ser diferente. Perfeito. Já já tem perguntinha, Glaucia? Acho que você falou comigo, eu não ouvi. Daqui a pouquinho no arroba vocêbonitatv, vamos para o próximo, que a mesa também está bonita, está cheia de coisa aqui para a gente falar de alimentação. Alimentação que pode, sim, dar uma sabotada na nossa performance esportiva. Sem dúvida. Muitas pessoas acabam não tendo muita informação, Carol, sobre o que se alimentar, o que acabar ingerindo antes do treino, depois do treino. É fato que os suplementos são de extrema valia. Geralmente, após o treino, quando a gente tem um intuito, um objetivo de crescer massa muscular, a gente precisa reconstruir, porque a gente está destruindo a nossa fibra muscular, então a gente precisa ingerir proteína para, no momento dessa reconstrução, a gente acabar reconstruindo uma fibra muscular maior para a gente ficar com o tônus muscular mais avantajado, por assim dizer. E a gente tem aqui várias opções que são bem interessantes para cada objetivo. A gente tem a batata doce, a mandioquinha, que são muito utilizadas para o compra. Para essa energia rápida? Para essa energia rápida. Geralmente, eu gosto de falar que são 40 minutos antes do seu treino, que faça essa ingestão para que você tenha essa energia disponível para queimar. Porque não é o intuito, dependendo do seu objetivo de novo, às vezes não é o... Às vezes eu estou querendo ganhar massa muscular e eu estou comendo coisa errada. É, eu acho que essa questão de entrar no que é o objetivo é extremamente importante, né? Porque, por exemplo, o meu esporte é a corrida, embora pratique um pouco de força porque é necessário, mas para a corrida o ideal é estar bem leve, que a gente tenha um desempenho melhor por estar mais leve. Então, você acha que essa conversa paciente, médico, também é muito importante entender não só o que vai fazer bem para a saúde ou melhorar a performance, mas que é o objetivo inicial daquela pessoa. Como é que você enxerga isso? Eu acho que é extremamente importante ficar muito claro dentro de um consultório qual que é o principal objetivo. Então, você saber, pai, o que eu quero? O que eu vou falar para o médico? Porque, às vezes, fica até difícil o paciente, ah, eu quero emagrecer, mas eu também quero ganhar massa muscular. Então, precisa estar muito bem alinhado, porque vai diferenciar totalmente o tipo de conduta. A questão do cardápio, a questão das orientações médicas. O que pode, então, piorar a nossa performance pensando na alimentação? Que tipo de alimentação seria, assim, completamente inadequada? Eu gosto de mostrar exatamente essa duplinha aqui maravilhosa. Tá. Tirando a castanha, né? Mas... O pão e o leite. O pão e o leite. Por quê? Eu costumo falar que o leite, ele é extremamente inflamatório para o organismo como um todo. Aham. Então, Carol, eu vejo que o leite sempre vai ser uma opção ruim. E as pessoas acabam colocando junto no shake, acompanhando, então, como alternativa. Leite de coco, leite de amêndoa, outros tipos de leites são vegetais, para evitar a inflamação. Com relação ao pão, tentar ao máximo optar por pães sem glúten, porque o glúten em si também é uma questão inflamatória, seja uma pessoa celíaca, seja não, a inflamação acontece. E isso vai prejudicar demais. Mas, sim, é interessante um carboidrato geralmente complexo, que a gente fala, que é, por exemplo, esses que estão aqui, ou, por exemplo, o pão se for integral, arroz integral em si, para ter essa carga de energia. E o pós? Então, quando a gente está falando de uma musculação, né, e que o objetivo, sim, é um ganho de massa, né, fortalecer a parte muscular e tal, o pós é extremamente importante também. Extremamente importante, e ainda mais quando for para fazer a reconstrução da sua fibra muscular. Precisa da duplinha, carboidrato e proteína? É interessante. É interessante para você acabar não catabolizando. O que é isso? É quando você acaba queimando mais o seu músculo, por assim dizer, e aí não é o objetivo que você quer. Entendi. E esse ovinho aqui, eu bem sei que foi o Pedrinho que fez. Que eu cheguei hoje e estava ele lá, bonitinho. Ficou, gente, cozinha que é uma beleza, né? Fiquei com vontade de experimentar. Não está com a cara boa, doutor? Eu estou querendo pegar aqui já. Não, gente, mas tudo, esses meninos, gente, é demais. Vamos para o próximo tema, já já tem perguntinha, está bombando, hein? Já já a gente começa, arroba você bonita TV. Vamos lá, além da má alimentação, beber pouca água. A água é um negócio, é impressionante, né? Ficar desidratado, se sentir ali, ter alguma coisa errada, intestino prende, tudo desanda. Tudo. É muito importante a gente falar isso, porque às vezes as pessoas ficam, principalmente as mulheres que têm uma retenção de líquido muito grande, falam, ah, mas eu vou tomar líquido, mas eu vou ficar com a retida? De forma alguma. Na verdade, precisa ter essa ingestão constante de água exatamente para filtrar o organismo e para você ir mais no banheiro e você conseguir fazer essa filtragem. Por quê? A água em si, ela é extremamente importante para acabar transportando oxigênio e nutrientes por todos os tecidos, então isso é extremamente importante. E na hora de fazer a filtragem, você está liberando toxinas ali. Entendi. Agora, durante a prática da atividade física, é bem-vinda essa hidratação? É bem-vinda. Ou antes e depois? Enfim, para quem não consegue muito e existem algumas atividades que acabam ficando mais difíceis para a gente fazer hidratação, muda muito se hidratar durante? Não, não muda. É sempre importante ter ou antes, ou durante, ou depois, porque você vai acabar desidratando, porque você está queimando caloria, você está fazendo o seu exercício físico, consequentemente você acaba desidratando. Você perde líquido e tudo mais. Para repor é extremamente importante. Tá aí. Próxima, olha lá na tela. Vamos falar de ansiedade. Estão batendo na tecla aí de algo que hoje a gente encontra muito mais gente com ansiedade do que sem ansiedade. Exato. E eu, e olha que interessante, a gente está trazendo ansiedade agora, a gente trouxe questão de falta de sono. Falta de sono causa ansiedade. A ansiedade faz com que a gente acabe descontando muito na alimentação. Verdade. E aí fica esse ciclo vicioso. Eu acho que a gente tem que levar em consideração, primeiro, claro, ajudas com psiquiatra, com psicólogo, acho que uma ajuda profissional nesse sentido, dependendo do caso, acho totalmente pertinente. O que a gente pode fazer de uma forma muito mais amena, eu acho que é buscar atividades que vão tranquilizar a mente, que vão procurar um yoga, procurar uma meditação, procurar ler um livro, que são coisas que diminuem a frequência mental e isso ajuda demais no nosso dia a dia. Você sabe que ver notícia ruim também, eu acho que é uma coisa que dá pra dar um stop. Com certeza. Por isso que a gente tem um orgulho do Você Bonita, porque aqui é só notícia boa pra levantar, né? Exato. É pra dar astral, pra você ficar melhor, pra você colocar coisa boa. Então, fica ligado no Você Bonita, que certamente não ver notícia ruim vai ajudar bastante. Foi a conclusão que eu tirei ao longo de todos esses meses, pelo menos pra mim funciona. Vamos pro nosso último tema aqui, ó, que é o consumo de bebida alcoólica. Ai, se eu não gostasse do meu vinhozinho, eu acho que eu seria uma corredora melhor. Isso é verdade, não é? É verdade, é verdade. A gente tem que ser... A gente tá num país com certos hábitos, certos costumes, que é um pouco difícil a gente se afastar um pouco da questão de álcool. Mas eu gosto de deixar claro o seguinte, que não precisa, eventualmente, você cortar tudo que você tem. É realmente utilizar o álcool, que serve pra você, eventualmente, até tirar um pouco da ansiedade e tudo mais, mas de forma totalmente moderada. Se você prioriza apenas no final de semana, você deixar, é válido, é válido, não é ruim. Isso acaba tendo uma questão social, enfim. Claro. A gente também ficou prejudicado todo nesse período aqui, que a gente gosta, né? Uma parte que, enfim, do nosso lazer, do nosso prazer, também ficou muito prejudicada. Mas, certamente, o consumo numa noite, com a prática da atividade física, no dia seguinte, essa performance vai cair. Vai prejudicar. Já é sabido que o álcool, ele acaba atrapalhando demais todas as funções do fígado. E o fígado também tá envolvido em produção de muitos hormônios e filtragem de tudo que acontece dentro do nosso organismo. Então, se a gente tem um consumo de álcool expressivo durante a semana e não deixar só no final de semana, você tá prejudicando o seu organismo a se recompor. E tem que lembrar que todas as vezes que você consome álcool, você está danificando as células hepáticas, as células do seu fígado. Então, seu organismo tá direcionando toda a tensão pra recuperá-las. E não pra fazer uma recuperação muscular, não recuperar a parte do sono. E, falando muito na questão do sono, acaba atrapalhando e demais o consumo alcoólico de noite. E muita água, gente. Nunca sozinho, né? Caso vá consumir mais água do que a bebida alcoólica. Exatamente. Vamos já pra perguntinha. Então, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Jânia. Um beijo pra você. A tapioca é melhor do que o pão? Sim, com certeza. Eu vejo que a alternativa da tapioca acaba sendo uma ótima pras pessoas que querem treinar. Ou então, não sei se ela perguntou na questão de academia, de alimentação. Mas eu sempre acho interessante. O fato de ser natural e não ter o glúten é... Já, já ajuda muito. Farinha branca, realmente, é sempre bom evitar. Ao máximo. Tá, e tem mais perguntinha. Olha lá. Obrigada, Elister. Um beijo pra você. Existe alguma proporção de testosterona saudável que gere hipertrofia em treinos adequados para mulheres? Sim. Mulherada objetiva, não é? Olha só. Ótima pergunta. Sim, existe e tudo depende de quanto ela tiver de testosterona no organismo. É necessário fazer exames de sangue pra ver o quanto que tem de testosterona biodisponível, testosterona livre, enfim. São os tipos de testosterona que a gente visualiza. E dependendo dessa insuficiência, ser suplementado. Existem algumas formas. Existe a forma oral, que não é muito o que eu gosto. Existe a transdérmica, que é com creme, ou injetável. Que não é ali nenhuma questão de, enfim, aquela pergunta de dose segura e coisa e tal. É um assunto muito amplo, né? É muito amplo. Não dá pra falar dessa forma. Precisa realmente conhecer e ver a necessidade da paciente. Mas existe. Tá aí. Dá tempo demais? Na tela, aproveitem. Estamos ao vivo, olha lá. Obrigada, Elayne. Um beijo pra você. Pra quem trabalha à noite, um bom sono durante o dia tem o mesmo efeito em relação aos hormônios? Olha que pergunta boa. Essa é uma pergunta muito boa. Inclusive, até pros médicos, pros colegas que trabalham, que dão um plantão noturno, a minha resposta é clara. Vai ser prejudicado, sim, e o organismo vai sofrer prejuízos por isso. Mas dá pra fazer algumas estratégias nesse caso? Estratégia, eu acho que o consumo de melatonina é uma conduta que eu faço, mas melatonina é uma melatonina específica, com uma dosagem específica, conhecendo bem essa paciente. E tentar, você vai ter que mudar o que a gente fala que é de ciclo circadiano, que é como é que o nosso reloginho funciona. Talvez ela, se for dormir de manhã, ter que fechar tudo do seu quarto. Realmente tentar transformar aquele momento como se estivesse de noite. Entendi. Tá aí. Dá tempo demais. Quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Maria. Um beijo. Tem um alimento, coringa, que auxilia o corpo a desinflamar? Olha, coringa, coringa, não tem. Coringa é água, né? Que vai filtrar, vai tirar bastante a inflamação. Mas, por exemplo, temos aqui o abacate, que ele acaba dando uma desinflamada muito boa pela sua gordura boa. Doutor, pra fechar, já daqui a pouquinho tem treino. O Glaucio acabou de me lembrar. Tem aquela dupla que vocês adoram e eu também, o André, o Dinei. Um treino bem legal pra retomada, a volta à academia. Mas pra gente encerrar, treino em jejum, sua opinião? Já que a gente tá falando de performance, de treino, vamos fechar com essa. Precisa ser muito indicado, muito bem indicado, mas com paciente bem indicado, com objetivo traçado, tem benefícios. É possível, então, uma boa performance mesmo treinando em jejum? É, sim. O corpo responde? Responde bem. Tá, e isso vira, então, um tema pra uma próxima pauta, doutor, porque agora meu tempo encerrou, mas todo mundo que mandou mensagem, vou deixar o contato pra vocês do doutor. Então, hoje a gente conversou com o doutor Henrique Lora, que é nutrólogo. O Instagram dele é o arroba doutora, abreviado, Henrique Lora, o Henrique sem H, tá? É com a letra aí, então, arroba doutor Henrique Lora, tudo junto. E eu vou deixar um WhatsApp da clínica, operadora 11, 991-115-340, 991-115-340, você já encontra o trabalho dele. Muito obrigada, doutora Dorei. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Obrigada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.